Estou aqui com o meu amigo Ronald. E aí Ronald, conta aí pra gente como é que é essa experiência que ele está no topo do... É muito bom, é maravilhoso. Aqui é o ponto alto do Morro do Alemão. Nós estamos na estação da Palmeiras, que era o coração do Morro do Alemão. Um local inacessível que durante mais de 20 anos só os traficantes que podiam chegar aqui. Hoje é essa beleza de turismo que vai resgatar essa comunidade aqui. Na nossa frente nós temos a Serra da Nuzericórdia, onde tem a Tia do Bope, que foi a rota de fuga dos traficantes durante a invasão do Bope aqui em novembro de 2010. Hoje é um roteiro turístico, você tem uma vista de toda a cidade em 360 graus. Impressionante. Muito legal. É quase como voar. É quase como voar. Você que voa, você está tendo essa sensação aí. É, é uma experiência única de vida. Tem que ser vivida, pelo menos uma vez, né? Espero, convido a todo mundo pra vir aqui ver e participar, porque é gratificante esse visual. Sem dúvida. Sem dúvida. Obrigado.